Música Ora meus amigos, bom dia e sejam tão bem vindos a mais um vídeo. Ora bem, hoje, videozinho simples, espero eu, e curtinho, montagem de barras de chadilho e porta-bicicletas aqui no Sandero. Eu fui buscar os meus a... Esta coisa do foste verde, que eles também não me pagam para fazer publicidade, já lhe estou a fazer publicidade a mais, mas não. A nível de preços, são kits universais, portanto não são kits específicos para o Sandero. O nosso, como já tem estas barras, pode utilizar os kits universais. Ficou-me em 57€ esta e 2 kits a 13€ cada um. Portanto não ficou... Pai, eu acho que não ficou muito caro, não sei o preço médio deles, mas acho que não ficou muito caro. Hoje, vamos embora despachar a montagem, siga a música. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto